Eu posso emagrecer e ganhar músculos ao mesmo tempo, durante o mesmo treino? É possível conseguir essa proeza? Muita gente me pergunta isso. Professor, eu quero emagrecer, mas eu quero aumentar a massa muscular também. Que tipo de treino que eu devo fazer para alcançar os dois objetivos ao mesmo tempo? É a pergunta de um milhão de dólares, né? Quem que não quer emagrecer e ganhar músculo ao mesmo tempo? É possível? Deixa eu esclarecer já direto no começo do vídeo. É possível, mas vamos contextualizar como é que a gente faz isso. Quais são as etapas? Qual é a sequência de treinos que você deve fazer? Qual a estratégia de treinos que você deve fazer na prática para conseguir esse resultado? Emagrecer e ganhar massa muscular. Obviamente que os treinos são diferentes, né? Então quando a gente fala ao mesmo tempo, é durante aquele mesmo período, né? Durante aquele mesmo mesociclo de treinamento. Se a gente pensa em treinamento desportivo, a gente divide o treinamento em ciclos, né? Pode ser um macrociclo, que é um ano, por exemplo. Um mesociclo, que são um período de alguns meses. E os microciclos, que são as semanas. Vamos pensar em alguns meses, em dois, três meses. Você quer emagrecer e ganhar massa muscular. O que você faz primeiro? Tem algumas pessoas que falam assim, não, primeiro eu vou fazer só musculação, aí depois eu vou começar a correr. Oh, não, vou primeiro só começar a correr e depois eu vou fazer musculação. Dependendo da sua prioridade, né? Claro que a prioridade é importante. Então, obviamente, não é o treino aeróbico, não é o seu treino de corrida, falando especificamente da corrida, que vai fazer aumentar a sua massa muscular. Correr, tem gente que pensar, vou começar a correr, minha perna vai ficar mais forte, minha perna vai ficar mais musculosa. Um pouco ela vai, se você está muito sedentário. Claro que se você começa a correr, você está gerando impacto na sua musculatura, você está gerando mais ativação neural na sua musculatura. Obviamente, a gente faz força para correr, mas a gente trabalha mais a resistência de força durante a corrida do que força propriamente dita. Você não faz muita força para dar um passo. Pensa, você vai dar uma caminhada, mesmo você vai dar uma corrida. Você não tem que fazer muita força para sair do chão e dar um passo. Você faz força, mas é uma força de resistência. Você faz essa mesma força repetidas vezes. Não é esse tipo de treino de força que gera o aumento de massa muscular, beleza? Esse é um treino de resistência. Um treino aeróbico, que sim, tem a sua parte de força, mas não tem a especificidade de ser um treino de força. Qual o tipo de treino que faz realmente a gente aumentar a massa muscular? Ganhar músculos. É o treino de força. É o treino normalmente de musculação, que pode ser feito dentro de uma academia, obviamente, é tradicionalmente conhecido por ser feito dentro de uma academia, mas musculação, na essência da palavra, é um treino resistido com pesos. Você pode fazer um treino resistido com pesos, dentro de casa. Se você estiver dentro da sua casa, com um alter em cada mão, fazendo uma rosca direta, uma flexão e extensão do cotovelo, você está fazendo musculação. Você está exercitando o seu músculo. É um exercício resistido. Tem ali uma sobrecarga que vai fazer você contrair mais aquele músculo. É uma musculação. Você não pode ganhar massa muscular do braço, por exemplo, nesse exemplo específico. Dentro de casa, sim. Então você está fazendo musculação dentro de casa. Tem vários exercícios que você pode fazer dentro de casa, mas o conceito é esse. Agora, como é que você faz para... A resposta desse vídeo. Como é que você faz para emagrecer e ganhar músculo ao mesmo tempo? Você precisa coordenar os seus treinos. São treinos concorrentes. Então lembra disso. Tudo que a gente quer muito, tudo que a gente quer muito, tudo que a gente quer mais, a gente dá prioridade. Não faz sentido? Então o treinamento que você vai dar mais prioridade, ele vai dar mais resultado. Isso é fato. Se você fizer 50% dos dois, vai dar um resultado de 50% dos dois. E está tudo bem, você consegue fazer esse tipo de treino. Exemplo, vou correr três vezes por semana, vou fazer musculação três vezes por semana. Eu consigo ganhar massa muscular fazendo musculação três vezes por semana? Obviamente que sim. Eu consigo emagrecer praticando corrida e caminhada, para quem é iniciante, corre e caminha, ou só corrida, ou só caminhada. Eu consigo emagrecer três vezes por semana fazendo aeróbico? Consegue. Vai melhorar a sua resistência, aos poucos esse volume de corrida vai aumentando, você consegue cada vez uma performance melhor na corrida, e o gasto calórico cada vez maior com o treino aeróbico. Isso promove e facilita o emagrecimento. Agora, como é que deve ser a sua alimentação para isso? Então, uma coisa de fato, se você quer dar mais ênfase em um ou outro, a resposta desse vídeo é, a pergunta desse vídeo é, se você consegue os dois ao mesmo tempo, no mesmo período? A resposta é sim. Então eu consigo aumentar a massa muscular e consigo emagrecer. Agora, tudo isso está relacionado a duas coisas, duas variáveis super importantes, não só do treino. Uma, da alimentação. E a outra, do volume de treino. Por exemplo, para quem quer emagrecer, para quem está precisando realmente perder muita quantidade de gordura corporal, como é que deve ser a sua alimentação? Ela deve ser hipercalórica ou ela deve ser hipocalórica? Ela deve ser hipocalórica. Você precisa comer menos, você tem que ter um déficit calórico, o que a gente chama de balanço calórico negativo. Ou seja, você precisa comer, ingerir menos calorias do que você gasta. Se você quer emagrecer, não dá para fugir disso. Claro que emagrecimento é multifatorial, tem vários fatores que envolvem o emagrecimento, não é só uma continha de mais e menos. Mas a gente não foge disso. Para emagrecer, precisa ocorrer déficit calórico. Então, para você emagrecer, você tem que comer menos. Pensa, tem que comer pouco. Gastar muita energia e não comer muito. Para essa conta fechar, é você emagrecer. Para a gente ter uma hipertrofia, ou seja, ganhar músculo, ter um aumento de massa muscular significativo, a alimentação não pode ser hipocalórica. Olha a diferença. Então, o nível de energia é diferente. Então, por isso que eu falei, se você está sedentário, começar a fazer três vezes por semana de musculação, e praticar três vezes por semana de treinos aeróbicos, você vai emagrecer e você vai ganhar massa muscular. Porque você estava sedentário, se você fizer três vezes por semana de musculação, independente da alimentação nesse momento, você vai ganhar massa muscular. Porque você estava sedentário, você começou a treinar, qualquer treininho que você fizer, para quem está sedentário, já vai ganhar um pouco de músculo. Vai. No nível mínimo, mediano. Agora, se você quer ganhar músculo com mais qualidade, se você quiser dar ênfase realmente nisso, ganhar muito músculo, pode ser o seu caso, você precisa escolher as suas prioridades. Então, no caso da alimentação, pensa um atleta, vamos pegar um exemplo extremo para você entender. Um fisiculturista, um bodybuilder. O que é um bodybuilder? É o cara que constrói o corpo, na tradução literal. Então, são aqueles caras muito grandes, muito musculosos. Como é que é a alimentação desses atletas? Eles comem muita quantidade. E não só de muita quantidade, mas muita proteína, uma dieta hiperproteica normalmente. Porque são os construtores. Então, vai uma dica aí. Para quem quer emagrecer, para quem quer aumentar massa muscular, menos carboidrato, mais proteína. Proteína dá mais saciedade, proteína ajuda na reconstrução muscular, ajuda na reparação dos tecidos e ajuda no processo de aumento de massa muscular. E como te dá mais saciedade, você acaba comendo menos carboidrato, ajuda também no processo de emagrecimento. Dica bônus aí, que a minha amiga nutricionista Paula Mello sempre dá para a gente. Dica de alimentação, sempre com uma nutricionista. Mas essa foi uma dica bônus para você. Tem a chancela da Paula Mello. Então, para aumentar a massa muscular, a dieta é hipercalórica. Um atleta fisiculturista, por exemplo, ele está no momento de ganho, ele quer ganhar, ele come muito ou ele come pouco? Ele come muito, porque ele quer ganhar, ele quer construir. E uma pessoa que está querendo emagrecer, como é que o tipo de alimentação dela é o contrário? É uma dieta hipocalórica. Ela come menos. Então, se eu estou nessa fase de comer menos, se eu quero emagrecer, percebe que você não vai conseguir ganhar muita massa muscular? Porque os seus nutrientes não estão suprindo aquilo que você está fazendo. Então, eu falei que sim, é possível ganhar massa muscular e emagrecer ao mesmo tempo? Sim. Em um determinado nível, inferior, médio. Se você quer um resultado de performance maior, vale a pena sim você mudar a prioridade do treinamento. Quer ganhar mais massa muscular? Faça mais musculação. Quer emagrecer mais? Você não precisa fazer mais musculação, você pode fazer mais aeróbico, porque gasta mais calorias. Gente, não que a musculação não emagreça. Obviamente, você aumentando a massa muscular, você também aumenta o seu metabolismo e facilita o processo de emagrecimento. Só que aqui tem algumas pessoas que querem emagrecer, querem reduzir gordura corporal, mas também querem ficar mais leve, tanto na balança, quanto para correr. Se você está assistindo esse vídeo aqui no canal de corrida, provavelmente você quer ficar mais leve, mais magro para correr. Então, talvez não seja a melhor opção essa estratégia. Ah, vou aumentar muito minha massa muscular, porque meu metabolismo acelera e eu emagreço. Só que você fica mais pesado fazendo isso. Talvez esteticamente você fique mais bonito. Se você quiser ficar muito musculoso, pode ser uma estratégia. Mas para a corrida, não. A gente não quer ficar mais pesado para correr. A gente quer ficar em um peso legal. Então, pense na estratégia. Eu sei que eu te falei muita coisa, a cabeça dá uma pirada às vezes, né? Mas assim, estabeleça o que é mais importante para você. Estabeleça o que é prioridade. Se é realmente emagrecer ou se é aumentar a massa muscular. Dá para fazer os dois ao mesmo tempo? Falei que dá. Usa essa estratégia, divide os treinos por igual. Mas a alimentação influencia diretamente. Como é que você vai comer? Ah, eu quero as duas coisas ao mesmo tempo. Tá, só que você tem que escolher qual vai ser a sua alimentação. Hipocalórica para emagrecer ou hipercalórica para ganhar músculo? Hum, não sei como eu vou comer. Eu vou comer normal. Então, se comer normal, você não sabe se você está comendo mais do que deveria ou menos do que deveria. Aí vale a pena sem consultar uma nutricionista, né? Acabei de falar da Paulinha. Procure uma nutricionista para ver exatamente a sua realidade. O que você precisa comer? Quanto você precisa ingerir? De carboidrato, de proteína, de gorduras, enfim. E o seu treino? Pô, procure a orientação de um profissional de educação física que vai saber prescrever o seu treinamento para o objetivo que você tem. Eu tenho alunos que têm o objetivo só de emagrecer e fazem um trabalho de musculação ou de fortalecimento muscular para se manter fisicamente ativos, para se proteger, inclusive, do impacto gerado pela corrida. A corrida é um esporte de impacto. A corrida é uma sequência de saltos. Então, a gente tem muito impacto na corrida. É fundamental o fortalecimento muscular. E a pessoa que é um corredor que nem fazia musculação e começa a fazer musculação duas vezes por semana, que está querendo emagrecer e está querendo correr para emagrecer e coloca ela duas vezes por semana só de musculação, mas essa pessoa ganha massa muscular? Ela ganha porque ela não estava fazendo nada. Então, ela já vai ter um ganho de músculo adequado para ela. Agora, se você quiser dar prioridade, quiser dar ênfase, pô, eu quero realmente ganhar muito músculo. O seu treino de musculação tem que ser intenso. Cada série que você fizer, finalizar cada série, chegar na falha concêntrica momentânea que a gente fala na musculação, você tem que gerar uma alta frequência de estímulos lá dentro da sua placa motora terminal do músculo. Para fazer isso, a intensidade tem que ser alta. E para gerar esse processo de hipertrofia, de ganho muscular, precisa entrar com uma alimentação adequada, proteína adequada, enfim, a qualidade dos seus alimentos para você ganhar qualidade muscular. Beleza? Senão você vai se matar de treinar e o resultado muscular não vai vir porque a alimentação está em déficit. Entende? Então, de novo, pense bem na sua prioridade entre ganhar massa muscular e emagrecer. Dá para fazer os dois? Dá. Mas normalmente a galera hoje em dia está mais preocupada em emagrecer. Por menos quem está acompanhando o meu canal, sim, porque a galera quer correr, quer emagrecer. Se você quisesse, talvez, ganhar muita massa muscular se estivesse assistindo o vídeo de um canal de musculação, mas essa informação é importante para você. Pensar bem na estratégia de treino, de divisão de treinos e de alimentação. Se vai sair hipercalórica, hipercalórica para ganhar massa muscular ou hipocalórica para emagrecer. Bom, espero que você tenha aproveitado esse conteúdo, espero que tenha feito sentido para você e tenha esclarecido um pouco para você pensar na sua prioridade de treino e de alimentação daqui para frente. Se você é novo ou nova aqui no meu canal, aproveita agora e se inscreve aqui no canal do YouTube, clica naquele botão vermelho ali embaixo e faz a sua inscrição aqui no canal. Isso é legal para a gente, para o nosso trabalho, para a gente chegar ao número de cada vez mais pessoas para poder ajudar mais gente. E se você curtiu, deixa um curtir aí, compartilha esse vídeo com algum amigo seu, pega o link e manda para ele e quem sabe esclareça um pouco essa estratégia de emagrecer, de ganhar uma ação muscular e responder essa dúvida se dá para fazer isso ao mesmo tempo. Beleza? Te vejo no próximo vídeo, um abração para você e bora correr!